Música Olá, começa agora o Conexão FAB. Veja os principais destaques desta edição. Mais de 700 militares participam do torneio de aviação de caça e do exercício Sabre 2. Força Aérea atua na Operação Amazônia. Fim de semana aéreo reúne cerca de 600 mil pessoas em São Paulo. Tudo isso e muito mais agora no Conexão FAB. A FAB assinou com a Embraer um contrato para o fornecimento de suporte logístico e serviços para a frota de 24 aeronaves utilizadas em missões de transporte, reconhecimento e vigilância aérea. O programa irá aumentar a disponibilidade e a prontidão da frota, além de reduzir os custos operacionais. O valor do contrato pode chegar a 130 milhões de dólares. Aeronaves de caça, participação de mais de 700 militares e provas aéreas de ataque ao solo. Esses foram os cenários dos exercícios Sabre 2 e do torneio da aviação de caça, realizados em Anápolis. Aprimoramento operacional e intercâmbio de experiências. Com foco nesses objetivos, mais de 700 militares e cerca de 60 aeronaves participaram do exercício operacional Sabre e do 30º torneio da aviação de caça. Realizados na base aérea de Anápolis, os eventos somaram mais de mil horas de voo e tiveram a participação de todos os esquadrões que compõem a 3ª Força Aérea. Esse é um exercício em que nós podemos reunir vários aviões, coisa que nós não podemos fazer quando os esquadrões estão nas suas sedes isolados. Então aqui nós, eles treinam lá as suas técnicas, mas aqui eles podem reunir todo o complexo da 3ª Força Aérea e praticar juntos o que nós realmente, ou seja, nós podemos simular como que nós operaríamos numa operação real. Durante o exercício Sabre, caças Mirage 2000, F-5, A-1 e A-29, além de aeronaves E-99 e R-99, cumpriram missões de ataque e reconhecimento. No último dia do exercício, foi realizada uma missão inédita. Pela primeira vez, a FAB fez um treinamento noturno de simulação de combate. Foram mais de 20 aeronaves envolvidas no pacote. Após o exercício Sabre, os esquadrões competiram no torneio da aviação de caça, em provas aéreas de ataque ao solo e navegação a baixa altura. O torneio também inclui competições esportivas de cabo de guerra e vôlei. A intenção é promover o fortalecimento do espírito de corpo entre os esquadrões. Com a soma dos pontos de todas as atividades, o esquadrão pôquer foi consagrado campeão. Esse foi o segundo título da unidade. A próxima edição do táxi será realizada em 2014, na Base Aérea de Natal. A fábrica que atende ao projeto HXBR inaugurou as novas instalações em Itajubá, no sul de Minas Gerais. No local, serão produzidos helicópteros militares, o EC-725, e a versão civil, o EC-225. O projeto é coordenado pelo Comando da Aeronáutica, junto à Marinha e ao Exército. A longo prazo, a ideia é fabricar o primeiro helicóptero 100% brasileiro. A Base Aérea de Brasília doou mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis para entidades beneficentes. Os mantimentos também irão atender as famílias carentes do projeto Forças no Esporte. Todo o material foi arrecadado no sábado aéreo. A FAB entregou os dois primeiros helicópteros doados pelo governo brasileiro à Bolívia. No total, serão quatro aeronaves. A entrega foi realizada na cidade boliviana de Santa Cruz, com a presença do presidente Evo Morales e o ministro da Defesa do Brasil, Celso Amorim. O patrono da Força Aérea Brasileira, Marechal do Ar Eduardo Gomes, completou 116 anos de nascimento. A carreira do Marechal do Ar Eduardo Gomes se confunde com a própria história da Força Aérea Brasileira. Eduardo Gomes foi aviador militar e político. Sempre convicto dos seus ideais democráticos, foi um dos dois sobreviventes da Revolta dos 18 do Forte e ministro da Aeronáutica por duas vezes. Durante toda a sua carreira, realizou muitos outros grandes feitos, que marcaram a história não somente da Força Aérea, mas do Brasil. Em homenagem a esta ilustre personalidade, patrono da Força Aérea Brasileira, a Base Aérea dos Afonsos celebrou no dia 20 de setembro os 116 anos do nascimento de Eduardo Gomes. A ligação dele com a própria criação do Ministério da Aeronáutica e com o campo dos Afonsos é muito íntima, pelo fato de ele ter servido boa parte da vida dele aqui no campo dos Afonsos. Na cerimônia, o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do A, Junit Saito, ressaltou a contribuição de Eduardo Gomes para o nascimento e fortalecimento da FAB e sua participação na criação do Correio Aéreo Nacional. Militares que conviveram com Eduardo Gomes, como o Tenente Brigadeiro do A, Mauro José Gandra, contaram um pouco sobre a personalidade do patrono da FAB. Era uma pessoa de grande afabilidade e uma pessoa de coração humano. Não se importava tanto com o material e muito mais com o homem. E eu sou testemunha disso. Durante o evento, foram expostos o avião K2003 Curtis Fledding, que deu início às atividades do Correio Aéreo Nacional, e o carro Itamaraty Executivo 1967, utilizado por Eduardo Gomes quando era ministro da Aeronáutica. Para mim é um orgulho muito grande, como atual comandante da base Aero dos Afonsos, poder transmitir esse legado para as novas gerações e poder cultuar os valores do heroísmo e do idealismo que o Eduardo Gomes passou para a gente. Flores foram depositadas no busto do patrono da FAB. O desfile militar da tropa encerrou a solenidade no lendário campo dos Afonsos. E veja a seguir como foi o fim de semana aéreo em São Paulo. A gente volta daqui a pouco. Você gostaria de fazer parte de uma instituição com sete décadas de tradição, que conta com a admiração do povo brasileiro e está presente em todo o país? Você gostaria de fazer parte de um time que conta com mais de 70 mil colaboradores? Você gostaria de trabalhar em uma organização que investe em pesquisa e utiliza a mais avançada tecnologia? Você gostaria de desenvolver plenamente sua carreira profissional em um ambiente de constante desafio e superação? Você gostaria que o resultado do seu esforço diário contribuísse com o progresso e a segurança do país? Conheça então as profissões militares da Força Aérea Brasileira e descubra que por trás das asas que protegem o país existe muito suor e muita satisfação. Embarque com a gente! Força Aérea Brasileira Asas que protegem o país Uma aeronave Hércules C-130 da FAB foi enviada ao Equador para ajudar no combate de uma série de incêndios florestais em várias províncias naquele país. No total foram realizados 11 voos. Esta é a primeira missão do tipo que a FAB realiza fora do Brasil. A aeronave do primeiro grupo de transporte de tropa conta com um sistema que pode lançar até 12 mil litros de água em uma área de 500 metros de extensão e 50 de largura. O processo de recarga dura cerca de 12 minutos. Ele tem apenas 3 anos, mas já é um aficionado pela aviação. Conheça a história do pequeno Pedrinho. Na imaginação de Pedrinho, tudo se transforma em avião. Não é para menos. Avião foi a palavra que ele aprendeu primeiro antes de falar mamãe e papai. A paixão aumentou ainda mais depois que a família mudou para a região do aeroporto de Brasília. Criador de um clube de escoteiros do ar no interior paulista, o pai de Pedrinho se defende e diz que só deu um empurrãozinho. É uma coisa que a gente percebeu desde muito pequeno. Que ele olhava para o céu, apontava para os aviões, dizia, não sabia falar, mas mostrava com os dedinhos os aviões passando. E a gente notando isso, a gente começou a estimular, claro, comprando um aviãozinho aqui, uma coisinha ali, e isso começou a ficar uma frequência. Já a mãe admite com bom humor que a mania de Pedro dá um trabalhão. Sair com Pedro é um desafio. Se você coloca ele no carro, ele sabe que ele não está indo para um lugar específico que ele conheça, a escolinha, a igreja, se ele vai para passear, ele vai o caminho inteiro falando que a gente vai comprar um avião. Vamos comprar um avião? Ele não tem outro assunto. Levamos Pedro para conhecer o Major Alexandre, o Xandó, que também nasceu e cresceu em meio a aviões. O pai dele, que foi comandante da Esquadrilha da Fumaça na década de 80, teve grande influência na carreira do aviador. Hoje, também piloto da Fumaça, Xandó realiza muitas das acrobacias que ele viu nascer nas brincadeiras com o pai. Pegava meus aviões ali, que eu estava brincando perto dele, a gente sempre conversando, isso eu com 13, 14 anos. Então, me recordo bem meus aviõezinhos Matchbox, da época, entrando ali num looping e saindo de cabeça para baixo, o que hoje a gente faz ao vivo e em verdadeira grandeza. No mais recente show da Esquadrilha da Fumaça em Brasília, Pedrinho sonhava alto, enquanto Xandó riscava o céu com seus companheiros. É muito cedo para saber se Pedrinho vai ser mesmo o piloto, mas já há uma certeza, esta é uma amizade que vai longe. É um avião da Esquadrilha da Fumaça, que eu tenho a alegria de te passar para você brincar e sonhar assim como eu sonhei. Parabéns e bons voos, Pedrão. Nossa, como tu fala, Pedro? Obrigada. A FAB recebeu em Taguatinga, no Distrito Federal, 33 caminhões que serão entregues para todas as unidades em todo o país. Até o final do ano, serão recebidos mais 68 veículos e outros 300 estão em processo de compra. O investimento total é de R$ 93 milhões e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Durante 12 dias, a Força Aérea participou da Operação Amazônia, um treinamento conjunto entre as Forças Armadas. Quase 6 mil militares, 16 esquadrões de voo e 12 unidades aéreas da FAB de todo o país atuaram no exercício na região norte do país. Durante o treinamento conjunto com a Marinha e o Exército, a FAB também testou um modelo descentralizado de comando e controle. De Manaus, partia a diretriz das ações. Um centro no Rio de Janeiro planejava a execução. E, em seguida, as aeronaves decolavam de várias partes do país, como Anápolis, Porto Velho e da capital amazonense. Essa metodologia nós estamos testando porque vamos empregar na Copa das Confederações de 2003 e na Copa do Mundo de 2014. Para ganhar autonomia e poder alcançar qualquer ponto do país, os caças contaram com os aviões reabastecedores. Veja o momento em que os F-5 se conectam no Hércules. É como abastecer um carro em movimento. Este é o único caso em que uma aeronave pode entrar em contato com outra em pleno voo. Na Operação Amazônia, a FAB também empregou óculos de visão noturna. Para infiltrar um pelotão do Exército em um suposto território inimigo, um C-105 da FAB pousa em uma pista sem iluminação em meio à selva amazônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21. Parte do exercício operacional foi acompanhado de perto pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das três forças. Isso demonstra que o Ministério da Defesa, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, estão realizando a sua missão, que é justamente aumentar ao máximo a eficiência das nossas forças armadas, porque elas operando isoladamente não podem ser tão eficazes quanto atuando em conjunto. Pelo 14º ano consecutivo, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, recebe pesquisadores de vários países para discutir como a ciência pode servir para os setores de defesa. A importância de reunir esses três setores, o setor acadêmico, o industrial e o operacional, é que o setor operacional realmente conhece e demanda as necessidades onde devem ser feitas as pesquisas e os estudos em áreas de tecnologia. Já o setor acadêmico é o setor que realmente vai proporcionar a inovação e talvez conseguir causar uma simetria no setor operacional. E o setor industrial é exatamente o setor que vai captar todo esse conhecimento que foi gerado e transformá-los em produtos que podem ser aplicados ao setor operacional da Força Aérea e das Forças Armadas e da Defesa como um todo. A equipe de salto livre da Força Aérea Brasileira Falcões conquistou o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre na modalidade 8-Way. Nesta categoria, o time, composto por oito atletas, faz figuras pré-determinadas no tempo de 50 segundos. Os Falcões ficaram ainda com a terceira colocação na modalidade 4-Way, onde quatro paraquedistas fazem determinadas figuras no tempo de 35 segundos. Com várias atrações para todos os gostos e públicos, o fim de semana aéreo em São Paulo atraiu mais de 580 mil pessoas. Acompanhe na reportagem. Carlos Martínez chegou cedo junto com os filhos Pedro e Glória. Foi um dos primeiros a cruzar os portões do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo para conferir as várias atrações programadas para o fim de semana aéreo. Já vi mais uma vez e achei sumamente importante. É bonito não só pelo show que é feito por algum cantante, se não também pela participação para ver aeronaves, para que as crianças participem, acompanhem, vivam, vivenciem um pouco o que é a aviação também. Assim como Carlos, mais de 500 mil pessoas visitaram o evento durante os dois dias. A população paulistana pôde conhecer as aeronaves de caça F-5 modernizado, o bandeirante utilizado em patrulha e o Amazonas empregado para o transporte de tropa. Os helicópteros também chamaram a atenção do público. Abrir as portas do Parque de Material Aeronáutico e mostrar para a sociedade paulistana o que a Força Aérea faz, como é que a Força Aérea trabalha. Conhecendo como é que nós trabalhamos, eles vão entender melhor a nossa missão, que é a de defender a soberania do espaço aéreo brasileiro. Várias atividades foram programadas para as crianças. Na oficina da turma do Fabinho, elas puderam exercitar a criatividade em atividades de colagem. Conhecer de perto a cabine da aeronave Búfalo foi para muitas delas uma experiência única. Qual o seu sonho? Um dia pilotar um avião desse. Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. As manobras e acrobacias encantaram adultos e crianças. Os shows musicais também foram programadas para o Brasil. foram uma atração à parte. Subiram ao palco a Banda da Base Aérea de São Paulo, os grupos quinteto em branco e preto e Pixote. O encerramento do evento, que faz parte das comemorações da Semana da Asa, ficou por conta do cantor Leonardo. É com muita alegria que recebi esse convite da Força Aérea Brasileira para participar dessa festa maravilhosa. É um sucesso essa festa. Eu estava conversando aqui com o pessoal que passou mais de um milhão de pessoas nessa festa para ver os shows, ver a Esquadrilha da Fumaça. Realmente é uma festa muito interessante. Para mim é super diferente. É a primeira vez que eu participo de uma festa nesse estilo. Parabéns para vocês aí, viu? Esquadrilha da Fumaça aí. Fazendo 60 anos de sucesso nos lugares brasileiros brasileiros. E também a Força Aérea de 71 anos. E o final de semana é totalmente de vocês. Parabéns. Muito obrigado por querer me dar para cantar para vocês. A Força Aérea Brasileira promoveu entre os dias 24 de setembro e 10 de outubro o concurso cultural a FAB na minha vida. Uma homenagem ao dia das crianças. O concurso foi realizado na fanpage da FAB, no Facebook. Foram selecionados 96 desenhos. Participantes de até 12 anos enviaram seus desenhos e os três mais votados foram os ganhadores. No total, 22.519 pessoas votaram nos trabalhos. O primeiro lugar foi para Luísa Lima Neves, de 7 anos. 3.967 perfis curtiram o desenho. O segundo ficou com Edmara Matias, 11 anos. 2.789 pessoas curtiram o trabalho dela. A terceira colocação ficou com Pedro Menzinger, de 9 anos. 2.257 pessoas curtiram o desenho. E o Conexão FAB termina por aqui. Se você tem alguma sugestão de matéria, dúvidas ou críticas, envie um e-mail para fabtv.fab.mil.br. Esperamos você no próximo Conexão FAB. Até lá! E tintoriza oено. Come!! A gentilidade te entregapras-se e esperamos em 120x... Quando pensar o tendo��겠습니다 no primeiro duplo... Desde que piverem sequer ampla o tempo para comer de 154. E se você quer continuar? A vamos escutar o seu 응gio... nos escutar. E se eu inscrever com o nosso canal, meu country nine krie assembleira e campanileira... Vai estrair, vai tropezar, vai estrair. Quando você chegar...